Galera, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês naquele mesmo formato que eu fiz de Marvel Saga. Ou seja, hoje eu comprei um quadrinho novo e eu vou falar um pouquinho sobre o formato dele. Vou fazer algumas considerações sobre a questão do preço e tudo mais. Vocês já vão ver onde que eu quero chegar com isso. E depois, num vídeo futuro, eu vou falar sobre a história em si. Então, se você acompanha aqui o canal, foi mais ou menos o que eu fiz com o Marvel Saga. Primeiro eu mostrei a edição e depois eu fiz um vídeo sobre a história e é isso que eu vou fazer hoje. E qual que é o quadrinho que eu vou comentar hoje? Você já viu aqui a capa do vídeo, já viu o título, você já sabe do que eu tô falando. Então, sem mais delongas, hoje eu vou falar sobre os X-Men do Rickman que acabaram de chegar às bancas. Na verdade, chegou hoje mesmo na banca aqui da minha cidade e olha que eu moro no interior. Então, nas capitais, isso aqui também já deve ter chegado ou se não chegou, tá chegando também. Eu vou abrir essa edição aqui junto com vocês, eu vou fazer algumas considerações sobre ela e vou mostrar como é que tá o acabamento do X-Men número 1. Então, vamos lá. Lembrando que se você gostar do vídeo, deixa ali depois o seu joinha, porque isso dá uma força tremenda pro canal. Se você não conhecia o Soco Foguete, já aproveita e clica ali embaixo pra se inscrever e comenta ali embaixo o que você achou dessa edição do Rickman, caso você já tenha pegado ela em mãos. Vamos dar uma olhadinha aqui então, galera, no X-Men número 1 do Jonathan Rickman, que tava sendo aí extremamente aguardado. E vocês podem ver que eu ainda nem tirei do plastiquinho, porque eu quero ter aqui as primeiras impressões juntamente com vocês. Então, vamos lá. Ó, galera, dá pra ver já que a edição, ela tá bem bonita. Isso eu não vou negar não. Daqui a pouco eu vou reclamar do preço, já vou dar um spoiler aqui do vídeo. Mas, dá pra ver que a edição realmente tá caprichada. Bom, esse primeiro item, ele é um cartão postal em papel semente. Então, tem um esquema aqui que você pega esse papel, você planta e nasce uma árvore dele. Isso é um negócio bem da hora. E pelo que eu vi, isso aqui tem a ver com algum tema que tá aqui dentro do X-Men do Rickman. Mas eu ainda não li pra ter certeza. Então, eu acho um negócio legal, assim, criativo. Depois eu vou reclamar um pouquinho disso aqui também. Já é spoiler, mas que é criativo a gente não pode negar. Agora vamos dar uma olhada na edição em si. A gente vê aqui, ó, que ela tem uma capa cartão. Ela tem verniz localizado na capa. Bicho, tá muito bonito esse quadrinho. E aqui no fundo, ó, a gente tem a sinopse. Contando aqui quem tá envolvido nessa edição, o que ela vai contar. E aqui, ó, as duas edições que estão compiladas. Que são o House of X e o Power of X. E a gente vê aqui que ela tem 104 páginas. Daqui a pouco eu também vou falar sobre essa questão das páginas. E aqui a gente tem o precinho de R$24,90. Ela tem, ó, a lombada quadrada. Deixa eu mostrar pra vocês. A lombada, ó, ficou bem simples, mas bem bonitinha. Com o símbolo da pandemia aqui embaixo. O nome dos X-Men do meio. E a numeração aqui em cima. Agora vamos dar uma olhada no interior da revista. Ah, a gente tem aqui, ó, esse marca página. Que é bem bonito. Mas ele é um marca página destacável. E ele é tipo como se fosse a orelha do quadrinho. E você destaca e vira um marca página. Bicho, eu jamais destacarei isso aqui, ó. A gente tem tanto no começo quanto no final. Só que parece, assim, a impressão que dá é que isso aqui vai acabar meio que destacando sozinho. Na hora que você estiver mexendo na revista. Mas, de qualquer forma, ó, é bem bonito. E o cartonado aqui é bem bom, viu? Não é cartonado vagabundo, não. Bem maneiro. Tem verniz também. Então tá bem bonita essa edição. E aqui dentro nós temos as informações sobre esse quadrinho. Aqui, ó, a gente tem escrito que nós temos aqui o Dinastia X e o Potência de 10. E nós temos as histórias aqui compiladas e também onde elas foram lançadas originalmente. Bicho, a edição tá realmente bem bonita. Tem extras aqui no final, ó. Você pode ver. Tem também textos entre as edições. Cara, isso aqui tenho certeza que é uma história top. A galera que já leu fala muito bem. E não tenho dúvidas de que vale a pena comprar isso aqui. A questão que eu tava falando, que eu ia falar mal desse quadrinho, é porque originalmente ele foi lançado na pré-venda como custando R$17,90. E como vocês viram aqui atrás, ele foi lançado de fato por R$24,90. A pré-venda tinha saído por R$17,90, mas ela foi retirada do ar. E a Panini disse que eles iriam reformular a publicação para agradar mais os colecionadores. Qual foi a reformulação que eles fizeram? Eles acrescentaram oito páginas, ou seja, colocaram meio caderno aqui na edição, que provavelmente tem a ver com esses textos aqui do final. Então nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Talvez antes nós tivéssemos menos extras e agora eles acrescentaram alguns a mais. E nós tivemos esses marca páginas incluídos na edição e também o cartão postal de papel semente. Como eu disse, eu achei isso aqui criativo, achei bonito. Mas eu preferia pagar R$7 a menos nesse quadrinho, numa edição mais simples, do que pagar aqui essa edição cheia de frescura por R$24,90. No geral, eu acho que isso aqui, como falam bem lá fora, vale R$24,90. Eu acho que tá legal, acho que não tá fora, acho que não tá muito fora do padrão da Panini, mas eu acho que a questão é que como eles cadastraram antes por R$17,90 e depois colocaram por R$24,90, parece que foi uma jogada deles, porque isso aqui ia ter muita procura. Então eles falaram, bicho, esse título vai ser muito procurado, vamos colocar uns brindezinhos a mais e vamos aumentar o nosso lucro nessa revista. Não sei se de fato foi isso que aconteceu, mas é a impressão que eu tenho. Depois vocês comentem ali embaixo o porquê vocês acham que teve esse aumento nessa revista, mas eu acho que muita gente vai concordar comigo aí e vai ter a mesma visão do que eu. Enfim, eu acho que a edição tá bem bonita, eu acho que ela vale a pena ser comprada, porque o material que tá compilado aqui é muito bem falado, mas fica esse ranço com a edição, porque ela poderia ter saído mais barata. Enfim, depois aqui em um vídeo futuro eu falo de fato sobre as duas HQs que estão compiladas aqui dentro e, como vocês podem ver, isso aqui é parte 1 de 4. Nós teremos 4 encadernados que vão compilar essas duas minisséries, que são a Dinastia X e a Potência de 10 e depois nós teremos os títulos seguindo os encadernados em revistas comuns, pelo que eu entendi. Às vezes podem ser também outros mix que vão sair, mas aí eu já não tenho certeza. Se alguém tiver informação sobre isso, comenta ali embaixo. Enfim, minha gente, comentem também se vocês acham que vale a pena pegar isso aqui, porque bonito tá e o material é bom. Então eu acho que muita gente, mesmo com aumento de preço, vai fazer como eu e vai ser um verme aí e vai comprar, mesmo reclamando do preço. Então essas foram as minhas considerações sobre a primeira edição do X-Men, do Rickman, e, como eu disse, eu acho que o principal fator aqui que deu uma desmotivada na galera foi porque ela saiu inicialmente com valor e depois ela teve uma reformulação que não reformulou muita coisa e o preço subiu bem. Então eu acho que isso aqui vale sim a pena ser comprado, só que dá aquela indisposição na hora que você vai comprar, porque você sabe que isso aqui podia ter saído por R$7 mais barato. Mas nós somos vermes, não somos? Isso aqui já sumiu da Amazon, isso aqui, sei lá, daqui a pouco já vai esgotar no site da Panini. Eu ouvi falar aqui em bancas que isso aqui chegou, tá acabando também. Então nós reclamamos, mas nós compramos. Então a gente só tem que ficar quieto e ler o gibi, né? Enfim, comenta ali embaixo o que você achou dessa alteração de preço, comenta o que você achou dessa edição que eu acabei de mostrar e não se esqueça de deixar ali embaixo o seu joinha, caso você tenha gostado do vídeo. Esse aqui foi mais um Soco Foguete, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.